Olá, no TVU Notícias de hoje você vai ver como uma dívida acabou em tiros aqui na região. Vê também, dia da consciência negra, tem tradicional programação cancelada em São João da Boa Vista. A gente aproveita e te conta o que abre e o que fecha nas cidades que aderem ao feriado municipal. Olha, as chuvas voltaram a provocar estragos na região. Em Aguaí, a Defesa Civil contabilizou esses estragos e conversa com o TVU sobre um balanço dos temporais e sobre os cuidados que podem ser tomados durante os períodos de chuva. Tem ainda uma entrevista sobre as obras de duplicação do prolongamento da Walter Torres, a avenida de São João da Boa Vista. A gente vai entender o que deve ser feito no local e como o trânsito vai funcionar. TVU Notícias está no ar. Olá, boa tarde. Agora são exatamente meio-dia e quatro e a gente segue ao vivo em Sinal Digital pelo canal 22.1 para as cidades da nossa cobertura. Também aí pelo Facebook, pelo YouTube e para quem nos segue de outras regiões. Em São João da Boa Vista, hoje mínimas de 15, máximas de 23 graus, com umidade relativa do ar avaliada em 52%. Olha, a quinta-feira é chuvosa pela manhã, né? Foi chuvosa pela manhã, mas deve registrar aberturas aí de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até o início da noite. Pode chover cerca de 15 milímetros por aqui. Daí que o feriado e o final de semana deve seguir sem chuva. Bom, vamos falar aí sobre notícias regionais, tá? A gente começa o TVU de hoje mais uma vez com notícia de acidente. Durante a madrugada, um caminhão e um carro acabaram envolvidos em uma colisão na SP340, sentido Mojiguassu-Mojimirim.